Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar como a ergonomia pode ajudar na produção da sua empresa, a melhorar a produção da sua empresa. E esse argumento é extremamente importante, porque se o patrão percebe que investir nessa área vai trazer retorno para ele, é lógico que ele vai investir. Eu vou começar só aqui com um exemplo. Imagina aqui que eu tenho uma bancada de trabalho, eu vou fazer montagem de uma determinada peça. Então pego as peças aqui numa caixa aqui embaixo, pego as peças aqui para complementar, faço a montagem, pego essa aqui, faço a montagem e deposito aqui ao lado. Faço novamente, pego as peças, vou fazer a montagem aqui, aí depois eu pego essa aqui e deposito aqui ao lado. Você percebe que esse procedimento não está muito bacana não. Primeiro, eu tenho uma flexão e torção aqui, eu tenho fora da minha área de alcance, eu tenho a flexão e torção para o outro lado. Então isso aí, além de ser um problema para o trabalhador, isso vai trazer um problema para o processo. Isso acaba desgastando o trabalhador e demorando mais a fazer a montagem. Então o que eu fiz aqui? Depois a gente fala mais do posto. Mas bora pegar aqui algumas perguntas, que eu peguei um livro de engenharia de produção. Não foi um livro de ergonomia não. E percebe o quanto ele vai ter a ver com a ergonomia. No final eu mostro o livro. Mas bora lá, primeira pergunta. Utiliza-se gravidade para transportar objetos? Então imagina lá. Lembra que o que eu estava falando era pegar a peça, coisa e tal. E aí depois eu deixei aqui. E se eu colocasse aqui uma rampazinha, e nessa rampa eu colocasse a peça e pum, fosse lá para o ponto onde tivesse que cair a caixa? Lógico, teria que ver se era possível se esse material não fosse frágil. Mas percebe que isso ia diminuir o esforço do trabalhador e não é uma coisa tão complicada de fazer, dependendo da atividade? A segunda pergunta. Peças utilizadas com maior frequência estão colocadas próximas ao trabalhador? Então vocês viram como é que eu montei? Eu coloquei duas peças bem aqui. Coloquei uma peça bem aqui. E toda vez eu pegava as peças nessa área. Então eu pegava duas lá embaixo, pegava aqui, e uma ficava aqui em cima. Pois bem, qual o problema disso? Aqui, lógico, está fora da área de alcance. Mas essas que estão na bancada, eu devo tentar fazer o seguinte, que deve ficar mais ou menos na altura, na distância do meu antibraço, tá? Então eu vou fazer assim, na distância do meu antibraço. Então dois semicírculos aqui seria o ideal. Só que lógico, é possível esticar o braço para pegar. O que não pode acontecer é o que estava acontecendo aqui. Eu estava pegando fora da minha área de alcance. Eu estou utilizando o tronco, e aí eu vou forçar mais. Então o ideal é que fique tudo aqui nessa distância. É possível aquelas que eu uso com menor frequência, nessa distância do braço, estendido por completo. Mas o ideal é que não passe dessa distância. Ok? Terceira pergunta. Os movimentos dos braços são feitos simetricamente, simultaneamente e em direções opostas? Isso aqui é o seguinte. Olha como é que eu estava montando. Eu estava pegando a peça, e aí eu fazia isso aqui. Eu montava as peças no objeto. E se eu fizesse o seguinte. Se eu colocasse essa peça principal aqui, e eu pegasse as peças aqui. Se as peças menores estivessem aqui, eu fizesse isso aqui. Percebe que ao fazer esse tipo de movimento aqui, eu vou ter a questão do braço feito de forma simétrica, simultaneamente, e eu posso ir para fora para pegar, em direções opostas. Porque o que geralmente acontece nesse tipo de atividade, vou pegar aqui um monte de peças. Geralmente é feito dessa forma. A pessoa acaba inutilizando uma mão, e vai fazendo a montagem com a outra. O que vai acontecendo? Ela subutiliza uma, e acaba fazendo esforço só com a seguinte. Percebe que, se eu utilizasse ambas as mãos, eu teria maior produção, e diminuir o esforço também. Porque aqui, essa aqui acaba sendo sobrecarregada, e a outra acaba sendo subutilizada. O que mais? Pode-se eliminar cantos vivos? Sei que você não vai conseguir perceber 100%, mas essas pecinhas aqui, elas têm um canto vivo. Elas têm um canto vivo. E na hora que eu faço o encaixe, acaba doendo um pouco no meu dedo. Então, eu tenho como fazer bancadas, ou peças, que têm esse canto um pouquinho boleado. Por exemplo, quando eu for fazendo atividade aqui, imagina que eu fico apoiando aqui, no posto de trabalho. Essa compressão mecânica, que dificulta a circulação, e vai causar desconforto para o trabalhador. Eu já vi algumas empresas, as trabalhadoras falam o seguinte, elas pegam uma estopa, pegam o durex lá, está gomada, tá, 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 e colocam aqui, para servir como se fosse uma almofada. Então, é uma forma dela minimizar isso. Lógico, não é ideal. O ideal é que eu não fizesse esse canto vivo. Próxima pergunta. As ferramentas podem ser suspensas. Então, imagina que eu fosse trabalhar com uma parafusadeira. E quando eu trabalho com uma parafusadeira, o que vai acontecer? Quando eu estou trabalhando com essa parafusadeira, eu acabo carregando ela, né? Eu tenho esforço, e ela pesa um pouquinho. E eu fazer isso o dia todo, vai cansar. E se ela tivesse pendurada no balancinho? Tem muita empresa que usa esse sistema. Ou seja, pendura as ferramentas, para evitar o esforço realizado pelo trabalhador. Ao fazer isso, esse trabalhador não vai se forçar tanto, e ele acaba produzindo mais. Percebe que sempre tem uma consequência positiva à produção também. Tem uma consequência positiva para o trabalhador, e para a produção. E a última pergunta. A iluminação é satisfatória? Então, ter uma boa iluminação vai ajudar o trabalhador, e vai ajudar o processo também. Então, ele tem que ver algum detalhe, alguma coisa assim, ele acaba fazendo mais rápido, porque ele está enxergando bem. Se estivesse mais escuro, ele ia demorar mais, e isso atrasaria todo o processo. Então, percebe que são vários itens relacionados à produção, que vão ter melhoria para a ergonomia, e para o processo. No caso aqui do nosso posto de trabalho, o que eu poderia fazer para diminuir esse tipo de movimento aqui? Eu poderia usar uma mesa pantográfica. Não sei se vocês já viram, aqui é a figura, uma mesa pantográfica. Então, como é que ela funciona? Ela, a parte de baixo dela, dos pés dela, é assim. Então, toda vez ela vai estar nessa altura. Então, eu pego a peça e já está aqui. Conforme vai diminuindo o número de caixas, ela vai subindo. Se eu coloco mais caixas, ela vai baixando. Então, sempre ela está na minha altura. Ok? Então, uma mesa pantográfica aqui, é um investimento, mas quanto custa uma coluna e um trabalhador? Faça a montagem, tira que melhorar os cantos vivos da ferramenta, tentar fazer essa distribuição do esforço e depois uma rampinha para poder jogar. Percebe que isso tudo ia melhorar o conforto do trabalhador e ia aumentar a produção também desta empresa. E qual é o livro que fala sobre isso? Não é um livro de ergonomia. É esse livro aqui, Estudo de Movimentos e de Tempos, Projeto e Medida do Trabalho, Ralph Barnes, da editora Edgar Bruch. É um livro antigo, essa edição que eu tenho aqui é uma reimpressão de 2001. Eu acho que esse livro não é mais editado, talvez você encontre algum sebo. Só que qual o problema dele? Ele tem muita coisa interessante, mas ele tem muita coisa também desatualizada. É um livro antigo, na verdade, o original dele é de 68, se eu não me engano, e ele foi sendo reimpresso até 2001. Então, toma cuidado se você resolver adquirir esse livro. Mas ele é um livro sobre tempos e métodos. É um livro para engenharia de produção. Então, quando eu estabeleço lá que eu vou determinar, vou fazer uma montagem de uma determinada peça, quanto tempo demora para fazer isso? Ele vai ajudar a pensar nesse cálculo. Como é que eu faço para estabelecer o tempo necessário para fazer uma montagem sem desgastar o trabalhador? Porque esse também é o objetivo da engenharia de produção. Como eu indiquei aqui um livro que não tem a ver com segurança diretamente, tem a ver indiretamente, eu também vou indicar um outro aqui. Ergonomia Prática. Esse livro é Jandu, autor e Bernard. Aí vai ser difícil, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas é Fierdermister ou algo assim, da editora Edgar Brush. Então, é um livro básico, mas bem interessante. Então, para você que está iniciando na parte de ergonomia, seria uma boa leitura para você. E aproveitando, você sabe que já estou entrando aqui de férias. E aí, já está virando tradição. Todo ano, o livro na semana, o vídeo na semana natal, eu faço com indicação de livros. Então, semana que vem vai ser indicação de livros não relacionados à segurança do trabalho. Então, são livros que eu li durante o ano, literatura, que eu vou recomendar. Então, quem tiver afim, vai lá, mas não vai lá descurtir, porque eu já estou te avisando que não são livros de segurança. É como eu estou me preparando para o próximo ano, peço também que você envie pautas. Coloca aí embaixo nos comentários as pautas, os assuntos que você quer ouvir no ano que vem e também pode mandar por e-mail sobralj arroba hotmail.com Eu espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha e eu aguardo você no próximo programa. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!